Você é mulher? Está com um parceiro que está sofrendo com a disfunção erétil psicológica e não sabe como ajudar? Então, nesse vídeo, eu vou dar uma mãozinha para que você ajude o seu parceiro a ter um alto desempenho sexual. Meu nome é Débora Martins, eu sou sexóloga e terapeuta de casais e, nesse vídeo, eu vou te explicar como a mulher influencia na disfunção sexual no que se refere à ereção do parceiro. E aí, tanto homens quanto mulheres me procuram com esse problema desesperados e a única coisa que eu tenho para falar para você é calma, muita calma nessa hora. Não se desespere e não se descabele. Débora, qual a importância da mulher nesse problema que o homem enfrenta? Eu costumo dizer assim, que a mulher tem o dom de conseguir o que quer e o que não quer dos homens. E nós temos mesmo. Se você é mulher, você sabe que você tem esse poder, mas muitas vezes a gente não sabe usar. E, por incrível que pareça, uma das principais causas da disfunção erétil psicológica nos homens é o relacionamento. Tá, e como que isso se dá, Débora? Basicamente, quando nós, mulheres, temos um perfil muito independente, muito para frente, se você é uma mulher muito mandona, muito controladora, quando você não dá espaço para esse homem ser o homem da casa, quando você não dá espaço para que esse homem cuide de você, você inconscientemente está dizendo para esse homem que ele é diminuído, que ele é menor. Então, aí de repente você me pergunta, Ah, Débora, mas eu sou para frente, eu sou independente. Eu vou ser uma mulher submissa, que fala amém para tudo, que obedece o homem 100%, que não tem boca para nada? Não, não é isso. Você pode ser independente, você pode ser para frente, você pode ter o seu dinheiro e até ganhar mais com o seu parceiro. Você pode ser top e tal, não tem problema. Aliás, eu acho lindo. Aliás, eu ensino isso para as minhas pacientes. Uma observação, né? As pacientes que chegam para mim, que são muito dependentes do parceiro, eu falo, vamos acabar com essa bagaça e vamos ser independente, porque isso faz bem para a mulher. Mas, e aí a gente tem que dosar isso. Parece contraditório, né? A mulher independente fazer mal para o homem, e ao mesmo tempo eu falo que a mulher ser dependente é ruim, então calma que eu vou colocar os pindos nos is aqui. Você pode sim ser independente, mas como que você vai ser independente sem causar uma frustração no homem? Deixe ele confortável na relação. Sabe quando você não precisa informar ou até pedir, mas você o faz para falar inconscientemente para esse homem que ele está no comando, que ele está na situação, porque essencialmente o homem ele foi feito para comandar. A natureza do homem é essa. O fato é que o mundo mudou, as coisas mudaram, hoje as mulheres trabalham, tem o seu próprio dinheiro, tem casa, tem carro. A mulher já não fica mais com o homem por conta só do dinheiro. A mulher fica com o homem porque ela quer ficar. E se você tem esse perfil, bem provavelmente você tem um perfil de comando. E aí no relacionamento, use uma tática de ser mais carinhosa, peça mais opinião do seu parceiro, coloque ele numa posição confortável. Ainda que você esteja num lugar onde você pode mostrar que quem manda é você, não faça isso. Trate o seu homem com mais carinho. Você vai perceber que a ereção dele vai melhorar, independente do seu cargo, independente da sua independência. Em terapia sexual, a gente chama essa mulher que comanda e manda de mulher castradora. A mulher castradora tem o poder de tirar essa potência do homem. E é ruim, às vezes, e muitas vezes, até por um ganho secundário. Uma mulher que tem medo que o homem atraia, a mulher que simplesmente não quer ter relação sexual. Então, tem na maioria dos casos um ganho secundário. Mas se você sente que a relação sexual pode melhorar e que o seu parceiro está sofrendo com isso, experimente mudar o comportamento, deixando ele mais confortável na situação. deixando ele mais confortável na posição, até mesmo de comando. E aí, é claro, isso é subjetivo para mim, para você e para o seu parceiro. Como que você vai sentir isso? Você vai sentir isso na resposta dele frente às suas ações, ao seu comportamento. Eu costumo dizer que é muito mais vantajoso nós mulheres sermos independentes, termos a nossa certa liberdade, mas também juntar com essa independência um carinho, um afago, elogiar mais o marido, proporcionar um bem-estar maior para ele. Assim, ele se sente o homem da casa, ele se sente o alfa, o poderoso, o potente. E isso reflete muito na cama. Isso faz com que você comece a experimentar um sexo muito mais gostoso. Se você enfrenta algum problema nesse aspecto no relacionamento, deixe aqui nos comentários e eu terei o prazer em responder você. Cadastre-se no meu canal, inscreva-se no meu canal, ative o sininho para que você receba as notificações. E independente da sua dúvida, seja disfunção herética psicológica, ejaculação precoce, desejo sexual, como melhorar o relacionamento, deixe aqui nos comentários, porque é o que eu falo. Quem manda nessa bagaça não sou eu. Quem manda nessa bagaça são vocês. Homens, mulheres, adolescentes, velhos, adultos, não importa. E aí, os meus vídeos, eles são feitos com base na sua dúvida. Então, eu espero você no meu próximo vídeo. Um grande beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho